Salve, muitos de beleza! Sejam bem-vindos ao canal e te atrasando mais um vídeo de reação para vocês, beleza? Adoro! Resident Evil 4, sem miojão, speedrun, primeira série de 4 episódios, acho que é isso, né? Então eu não entendi. Bom, hoje um canal que eu não conheço foi sugerido na live que eu fiz, a última que eu fiz aqui no YouTube, e o nome do canal é Dimenor11, parece que ele tem mais de 2 milhões de inscritos. Bom, estarei vendo com vocês agora naquele mesmo esquema de sempre pra vocês verem as minhas variações, e como é de um jogo que eu amo, eu acho que é o meu jogo preferido de console, de PC também, no caso Resident Evil 4, né? Inclusive eu tô doido pra jogar o remake, vocês viram aí eu dando uma palhinha aí na demo, né? Tem aí no canal, quem quiser dar uma olhada. Bora ver o que ele estará fazendo aqui, se ele vai fazer um speedrun de respeito, e bora ver se esse cara é bom, beleza? Com certeza! Antes, por favor, deixe seu like, se inscreva no canal, ative o chininho se você for novo, ou logo no canal, sejam bem-vindos. Ai, que delícia! E sem enrolação, sem demora, bora para o que interessa, direto para o react, e é claro, depois da vinheta. Valeu! Alexandre Nária! Fala aí, pessoal! Tudo legal? Dimenor aqui, onde eu tenho para os mais chegados no canal, e hoje, trazendo mais uma série de Resident Evil 4 aqui no canal, só que dessa vez, de um jeito um tanto quanto diferente. Mas DM, de novo Resident Evil 4 no canal! Sim, de novo Resident Evil 4 no canal. Né? Mas DM! Sim, sim, Resident Evil 4, de novo no canal. Mas DM! Série nova de Resident Evil 4, e dessa vez a gente vai jogar sem o Miojão, tá? Miojão, para quem não sabe, é o mercante. Eu vou fazer um vídeo ainda falando de onde é que surgiu esse apelido, e eu vou colocar o card aqui em cima quando ele sair, tá? Então, se você está assistindo esse vídeo aqui depois de bastante tempo, o card já vai estar aqui. Mas não vai ser só... Não apareceu nenhum card para mim, tudo bem. É uma série sem Miojão, tá? A gente não vai poder usar ele de jeito nenhum, ou seja, sem dar upgrade na maleta, sem dar upgrade nas armas, e só usando as armas que o jogo lhe dá, que é a pistola shotgun e mais uma especial aí, que talvez vocês não estejam se lembrando agora. E eu também não vou usar nenhuma erva amarela, então vai ser literalmente uma série no upgrade RAM, ok? Que é chamada quando você não dá upgrade em nada, fechou? Só que essa série aqui vai ser a mais rápida que já aconteceu no canal, sabe por quê? E eu vou ser obrigado a usar só estratégias de speedrunner. Ou seja, correr muito, zerar o mais rápido possível, com estratégias muito fodas, exatamente porque é sem Miojão. E esse speedrun sem Miojão é uma das categorias que eu mais gosto, e vocês vão ver o motivo no decorrer dessa série aqui. Treinei bastante para ela, por isso que demorou para vir o Resident Evil 4 no canal, tá? Devo admitir, porque é bem difícil, tem muito detalhezinho, e eu quero muito compartilhar tudo o que eu aprendi nessa série aqui. Vão ser exatos 4 episódios, imagino eu, se eu zera bem rápido, mas vão ser 4 episódios, eu acho que vão ser 4 episódios de qualquer jeito, mas a teoria é que seja 4 episódios. Talvez 5, mas a ideia é que seja 4 mesmo, tá? Então, vocês não têm desculpa para acompanhar todos eles, tá? São só 4 episódios, mano. A gente vai zerar isso aqui muito rápido. Aí daí, depois que eu terminar ele, a gente começa séries normais de desafios e tal, mas essa ideia do speedrunner, eu não sabia que eu ia gostar tanto, sinceramente. Eu estou fazendo speedrunner esse jogo, treinei bastante, acabei que conseguir ótimos tempos, zerando bem rápido mesmo, a gente já entraria até mesmo, se fosse lá para o speedrun.com, que é o site que mostra todos os speedruns do pessoal, onde realmente valida o seu speedrun, eu ficaria, eu acho, em quinto lugar lá no meu melhor tempo, tá? Só que eu não vou dar spoiler do meu melhor tempo ainda não. Só que quando a gente terminar essa série aqui, eu vou falar para vocês o melhor tempo e desfocou do meu rosto. Ai, dói até o zóio aqui. Ei, mas então, a gente vai ter bastante tempo para conversar durante essa gameplay. Ou não, na verdade, porque vai ser muito rápido, eu vou tentar explicar, mas vamos nessa. Então, vamos lá. New game, obviamente, modo profissional. Resident Evil 4. Uh, adoro, adoro. É agora, molecão. Desde a seleção de personagem, já tem que ser rápido, pula a cutscene inicial e vamos nessa. Agora a gente só para de jogar quando zerar. Fechou? Só que daí eu vou separar os vídeos certinhos. Pulem as cutscenes sempre, pulando as cutscenes sempre o mais rápido possível. Afinal, tempo de cutscene também conta para o jogo, né? Quatro balas no primeiro tiozão aqui para ser mais rápido. Recarrega, usa cutscene para nos auxiliar aí a não perder tempo, né? E agora, penatava, moleque. É uma parte da vila quase inteira correndo, não tem muita estratégia. Vai ter essa estratégia lá na parte do gigante, me tornece. E tiro nesse tiozinho aqui é muito importante, tá? Tudo que eu fizer aqui é extremamente importante, tá? A gente faz tudo o necessário. Desculpa, doguinho. Mas não dá para salvar nesse momento, tá? Luta o doguinho aí nos comentários, por favor. Tá certo? Conto nada, eu acho que ele se salva e daí ele aparece no próximo mapa mesmo, quando a gente não salva ele. Se não me engano, isso acontece, né? Acontece? Eu não lembro não. Então, tá safe. O doguinho salvou mesmo sem a gente ajudar ele, né? Porque o jogo, né? Ele só não vai ajudar a gente depois, mas ele safou. Passa ali entre as árvores. Esses são mais fáceis, cara. Avisado os demais! Tem que correr! Se você não fala isso aí na ordem dos caras ali, você automaticamente perde 5 minutos no seu tempo, tá? Fica a dica aí. Tem que falar sempre no mesmo tempo dos caras. Pra valer. Pula isso aqui o mais rápido possível. Dá uma desbilhotada ali, já pula rapidinho. E vamos lá. Antes de chegar na lenha aqui que tem no meu lado esquerdo, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Mata aquele cara ali, tá? Antes de chegar na lenha. Se você não... Se você chegar na lenha e passar dela, vai dar errado. Tá, vai dar errado. Tem que ser naquela posiçãozinha ali mesmo. Ai, meu Deus do céu! A Cancille travou meu personagem um pouquinho, porque eu pulei um pouquinho depois, mas tá bom. Primeira arma do jogo! Quer dizer, depois a pistola, né? Segunda arma do jogo! É isso aí. Derruba isso aqui, pega a munição. A estratégia dessa parte que é um pouquinho diferente daquela outra quando a gente joga com o miojão, né? Já tá com a granadinha ali já, torce pra dar certo e corre aqui. Não precisa ficar correndo, não. É só porque, sei lá. Tem que correr mais ou menos nesse time, tá? Ô, desculpa, tá com a granada. Caraca, eu não sabia dessa não, mané. Então, tipo, você mata aquele granado primeiro, né? Isso, 7 tiros nele de distância. Aí você corre, taca a granada pela janelinha, sobe, taca a outra granada e já passa já, porque... Mano, eu não sabia dessa não, não. Olha que eu já joguei Resident Evil 4 para um cacete, tá ligado? Mas eu nunca me interessei de fazer negócio de speedrun, não. Mas, caraca, eu não sabia dessa, na moral. Eu também. A granada mais ou menos nesse time, tá? Senão vai dar... Tem muita coisa que eu não sei. Vai dar caquinha, não vai dar certo. E daí você passa a vila o mais rápido possível. Porque a parte da vila, pra quem não sabe, quanto mais inimigo você mata, o mais rápido você passa dela. Então, tacando as granadas, é igual a parte do luz. Muita gente acha que é por tempo, mas é por inimigos mortos, tá? Sim, sim. Dá pra descobrir isso aí bem fácil. Quando você já zerou o jogo, volta naquela parte lá com armas infinitas. Você mata os inimigos muito rápido e acaba muito rápido a parte do... É verdade, é verdade. É incrível, não é mesmo? Realmente, eu já percebi isso também. Quanto mais rápido você mata lá, você consegue passar mais rápido. Nossa, aquela casa lá, meu irmão, nessa primeira fase, com a arma que você ganha. Putz, que parado, meu irmão. Que difícil de passar, mano. É muito chato. Já morreu muito naquela casa lá. Mas vamos lá. O resto aqui é só correr. A gente não precisa pegar dinheiro nenhum, tá? Porque a gente, obviamente, não vai usar o miangelo, né, mano? Eu não precisava explicar isso, mas tudo bem. Ah, né? Vamos correr da pedra aqui, então. Só corre. Tem estratégia pra pedra aqui pra gente ganhar um segundinho a mais, mas nem sempre eu consigo. Consegui! 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 Yes! Se você pula da pedra, tipo, no último segundo possível, você aparece na frente de uma árvore que tem ali atrás. E isso é bem difícil de acontecer sem morrer. Eu acabei de conseguir. Eu tô feliz. Porque tá gravado, tá gravado, né? Tá tudo gravado, né? Tá tudo gravado. Beleza, tudo gravado. Então é isso aí. Como se eu nunca tivesse conseguido lá na Mixer, né, velho? Mas tudo bem. Eu só não vou... Quem não sabe... Tipo assim, eu não quero falar meu tempo, meu recorde, pra vocês agora, que eu quero falar no final. Pra vocês saberem qual foi a diferença entre meu tempo recorde e o tempo que eu vou conseguir na série. Ok. Quem não me acompanha nas lives, quem já me acompanha nas lives já sabe, né? Porque viu eu fazendo esse tempo. Aham. Porque eu tava treinando por lá. Inclusive, se você quiser acompanhar todas as live streams, recomendo muito. porque eu tô fazendo várias runs lá de Resident Evil 4. Tô jogando de tudo lá, mano. Tá muito legal mesmo. Recomendo muito a acompanh... Tipo, me acompanharem lá, tá ligado? Porque tá realmente bem legal. Aham. Tá bem divertido. Ei. Brasil. Essa parte aqui você tem que fazer a curvinha rapidinho, show. E tomar cuidado com aquele tiozão lá que vai tacar o machado, ó. Vira rápido. Beleza, desviou. Torço pra RNG ser bom. Ela tá rápida aí, mané. Ai, meu Deus do céu. Ai, por que que você fez isso? RNG ruim, hein? Vou usar meu único spray. Se eu tomar mais um dano aqui, só resetando, tá? Na parte da vila. Problemático, mas é a vida, né? Vamos lá, vamos torcer aí pra... Torçam por mim, ok? Dá um tirambaço nesse barril aqui. Quando ele tá aqui no meio, é melhor, tá? Ou você dá um tirambaço no barril ou dá um tirambaço nele. Mas às vezes é complicado. É melhor dar o tiro no barril. E é isso aí. Lembrando que o meu objetivo com essa série aqui no canal é principalmente mostrar pra vocês como é que funcionam as coisas, tá? Sim, sim, beleza. E não se... Aquela primeira parte é interessante. Vamos ver se tem mais coisa aí. Um recordista, então... A gente tem as live streams pra mostrar recordes, etc. E a gente tem o YouTube pra informar vocês de como é que funciona a run, tá ligado? E mostrar pra vocês como é que funciona e tal. Incentivar a fazer também, porque é muito divertido. Vocês aí que gostam mais do Resident Evil 4, vai ser bem legal. Nessa parte aqui, mano, não olhe pro vidro, ok? Se você olha pro vidro, esses inimigos aí, eles vão tacar a dinamite antes. E eles já vão ser alertados por você virar pro vidro. Isso aí, isso aí. Os inimigos te detectam pela... Ai! Pela pontinha da sua câmera, tá ligado? Ai, meu Deus do céu, eu quase tomei isso. Caraca. O RNG ali da porta não foi dos melhores, mas tudo bem. De menor, mas o que é esse tal de RNG que você tanto fala? RNG é tudo que é aleatório, tá? É Runder, Número, Number Generation, eu acho. Que é tudo que é aleatório no jogo, que são totalmente randômicos, entendeu? Sim, sim, sim. Nascer uma plaga, um inimigo correr mais do que o normal, um inimigo sair andando no lugar de correr, um inimigo errar o machado no lugar de tacar exatamente na sua posição. Fizem tudo em RNG no jogo, tá? Entendi, entendi. Pra quem não sabia. Não sabia. Então... É bom, tipo, você ficar preparado pra todos os tipos de RNGs, mas às vezes não dá, às vezes é difícil. Tipo aquele dano que eu tomei lá foi um RNG ruim, que normalmente não acontece. Mas é isso, aqui nessa parte tem um RNG, ó. O tio Phil que tá ali na frente, às vezes ele vem pelo meio, igual agora. E às vezes ele vem pelo cantinho da esquerda. Se ele vem pelo cantinho da esquerda, você não precisa gastar essa bala. Se ele vem pelo meio, você é meio que obrigado a gastar essa bala igual eu fiz, tá? Foi até legal que eu mostrei o RNG ruim. No vídeo ficou melhor. Nessa parte aqui você corre olhando pro lado pra você saber o momento exato de virar a câmera. Aham. Caraca, mano. Pra usar as chaves, não chega na porta e aperta quadrado, tá? No caso X, eu não sei onde é que você vai estar jogando, mas não seleciona na porta, porque senão vai mostrar, tipo assim, olha só, essa é uma porta, ela requer uma chave. Você precisa procurar a chave. Se você tiver uma chave que tem um símbolo assim, assim, assado, você consegue entrar. Se não, não. Então tome cuidado. A chave é assim, assim, assado. Então, pra você pular logo... Meujão, a gente tá de mal, meujão. A gente tá de mal, meujão. Desculpa, eu não posso falar com você, tá? Pra você evitar isso, já chega, aperta start, seleciona a chave e pronto, tá? Enfia a chave lá. Essa é a ideia. Caraca? Dimenor, como é que você mirou tão rápido pra cima? Eu fui tentar aqui, eu não consigo. Você tem que colocar o analógico pra cima e o direcional pra cima juntos, tá? Sim, sim. É meio complicado, você vai ter que apertar no direcional com o dedo indicador e o dedão no outro. É meio estranho, mas dá, tá? Caraca, mano. Seus dedos vão embolar um pouquinho no início, mas dá. Eu aprendi recente isso também. Baneiro. Dimenor, por que seu jogo fica dando umas travadas de vez em quando? Pula no cutscene. Aqui dali tinha uma cutscene, a Hunnigan nos liga, por isso que eu pulei tão rápido que dá só uma flicadinha no jogo. Mas... Dimenor, como é que às vezes você fica correndo e mexe na câmera? Quando você tá com o dedão no X pra ele correr... Pera aí, vou matar aquele... Tem que matar aquele corvinho ali, tá? Aquele específico ali que ele dropa a granadinha pra gente. Ah, beleza. Você tem que correr com o dedo indicador no X e mexer no outro analógico com o dedão, tá? É assim que eu faço e... É estranho. Eu sei que é estranho. Se eu colocasse uma câmera na minha mão aqui, vocês iam ver. Mas é bem complexo eu fazer isso porque eu não arrumei posição pra câmera ficar legal. Essa parte aí, mano, já morreu tanta gente. Ai! Pular no último segundo nessa pedra aqui também é boa, mas não precisa ser bem no último, não. Não se arrisca nessa parte aqui, não. Não vale a pena, tá ligado? Arista! Agora, em questão de movimentação, vocês assistindo uma ou duas vezes e tentando. Se você só assistir, você nunca vai aprender, tá? Você tem que assistir e tentar. Você vai se dar muito bem. Beleza? Oh, caramba. Como vocês podem ver, tiro, tiro, tá? Mirou, atirou. Não precisa mirar e... Mirar, atirar e depois ficar mirando na outra linha. Mira, atira, mira, atira. O Leon sempre vai estar com a mira exatamente na linha da dinamite. E... Tentei atirar mais ou menos nessa posição que eu tô ali, porque daí o segundo... Aquele carinha lá que apontou pra gente falou... Ó, tem uma aranhazinha subindo ali na minha... Caraca, tem uma aranhazinha muito louca ali. Tudo bem, tudo bem. Então... Ah... Naquele carinha ali, ele vai falar... Ali está! No lugar dele vinha te atacar, tá? Então, atira mais ou menos na mesma posição que eu. Aquele dali não é RNG, é questão de posicionamento, tá? Ok. Mas então, vamos... A primeira vez que eu tô narrando um vídeo de speedrun e, tipo... Que eu tô tentando explicar e, ao mesmo tempo... Jogar. Conversar com vocês é muito difícil, tá? Mas eu tô tentando fazer o melhor possível. Eu espero muito mesmo que fique bom. Porque eu achei muito legal a ideia. Vamos tentar inovar um pouquinho, né? Brasileiro nenhum faz speedrun, basicamente R4, então vai ser legal. Beleza, como vocês podem ver, a estratégia do Deolago está dando certo. Tirando o fato que foi um RNG bem ruim aqui. Porque vocês viram ali que eu fiquei meio de costas, né? Normalmente tem como tacar mais um arco, um arpão nessa parte aqui, mas não deu muito certo. Vamos tentar aproveitar agora que o RNG foi bom, ó. Você vai indo com o analógico bem na diagonal, tá? Não vira totalmente pra direita naquela parte ali e nem pra frente. Vocês viram na posição que eu fui, né? Que daí... Ai! Quase foi. Que daí o Leon não toma aquele... Aquele stun, sabe? Do barco. Por isso que a gente conseguiu tacar tanto arpão nele. O RNG aqui foi ruim. Isso aqui também é RNG, tá aleatório. Eu acho que vai vir bem daqui, ó. É, mais ou menos aqui mesmo. Diminuou, como é que você mexe o arpão tão rápido? É só você mexer ele no... no direcional, tá? No direcional vai mais rápido. A linha aqui mais ou menos no meio. Já tá... Nossa, que coisa linda. Foi rapidão, mano. Rápido demais. Tamo com o tempo bom até agora. Eu acho. Pelo menos pelo menos que eu tô sentindo aqui. Tem que tá rápido mesmo. Beleza, ele fez o... Já acabou já. Tá. E daí você já pula a cutscene e já não salva o jogo, né? Speed run, mano. Você não vai salvar o jogo. É isso aí. Pô, a não ser que você esteja treinando. Daí você salva pra... Pra ir treinando cada partezinha, né? É isso aí. Mas é isso aí. Vamos que vamos. Aqui vai ter mais uma cutscene mais ou menos por aqui. Errei o time, mas tudo bem. Eu coloquei... A única coisa que eu uso no meu controle é diferente, que eu uso um programa chamado Input Mapper, né? Tá. Que eu uso o controle e tal. E nele tem como você mudar as teclas, vamos dizer assim, né? O controle. Entendi. E eu uso o L1 pra pular as cutscenes, tá? Eu coloquei como se o Select fosse o L1. O L1 só serve pra você virar o item e eu acho bem inútil. Sim. virar o item pra esquerda é bem melhor só usar o R1 mesmo. E daí eu consigo uma posição melhor pra pular as cutscenes. Tem gente que usa uns modzinhos pra pular as cutscenes apertando quadrado e tal. Eu não. Eu prefiro ir na mão assim que é tipo igual mirar pra baixo, rápido e tal. Eu acho mais legal, tá? Mas o primeiro colocado ele usa esse modzinho pra pular cutscenes no quadrado, correr apertando... Sem apertar X, por exemplo, e tal. Ah, sim, sim. Tem uma parada dela. Bom, eu não sei se eu cheguei a explicar. Vamos aproveitar esse momento aqui pra falar disso? Fala. O jogo a 60 FPS faz com que a granada incendiária e dê alguns ticks a mais, tá? Então por isso que é importante você saber em que console você tá, onde você tá jogando, tá? Não console, né? Em que plataforma você tá jogando. Sim. Peraí, vamos fazer o esquema aqui e já vira, pula cutscene. Porque daí o Bitoress, por exemplo, ele morre com 4 granadas, tá? Na versão do computador 60 FPS. Beleza? Tem essa pequena diferencinha aí. Eu já fiz um vídeo já falando todas as formas de matar o Bitoress e eu não sabia disso. Me contaram nos comentários. Mó galera acha que meu jogo tá no modo easy, naquela parte e tal. Mas nem é isso, tá? Mas beleza então, cara. Espero muito mesmo que essa série aqui faça com que muitos de vocês comecem a fazer speedrun porque é muito divertido, é muito legal. Muitos de vocês tem muito potencial. Tem youtubers brasileiros, inclusive, que jogam bastante R4 que eu acho que teriam ótimo potencial jogando speedrun. E aqui esse vídeo aqui eu vou ensinar bastante coisa. Kaique Gamer, o Alienado, o Master Reset também. Eu acho que todos eles têm potencial pra fazer umas runs da hora. Mandar lá pro speedrun e representar. Não, o Master Reset, o cara, mano, o cara é muito profissa, cara. O cara conseguiu, eu acho que ele conseguiu zerar só com bomba. Eu acho que eu não cheguei a ver esse vídeo não, mas eu vi que ele postou uma parada assim, eu acho que foi ele. Que ele zerou jogando as granadas, o outro que ele zerou só com faca. Eu não sei se ele usou, assim, tipo, todos os tipos de granadas, no caso, né? Tipo, explosiva, de luz, incendiária, eu não lembro agora. Ou se foi só de um tipo. Mas, mano, zerar desse jeito, o cara é muito brabo, né? Na moral, ele tem potencial nisso mesmo. ...presentar o Brasil, tá ligado? Porque tem uma comunidade bem legal de speedrunners na gringa. Isso é bem legal. De R4, né? Bom, estratégia pro é o gigante, taca duas granadinhas ali. A maioria das vezes eu acerto de primeira, de segunda, tá? Vamos ver se eu acerto de primeira aqui. Não foi de primeira, droga. Mas é basicamente três granadas explosivas e tem que fazer esse drible da vaca aí na, na, na parede, tá? Taca duas granadinhas aqui para mais ou menos nessa posição aqui, assim, mira pra cima e taca. Show. É só isso, tá? Ô, caraca. Uma granada explosiva nas costas do gigante e ele morre instant, tá? A maioria das vezes eu erro a primeira, acerta a segunda, cara. É muito certo isso, tá? Que da hora. Só que daí a gente pede um pouquinho o tempo, não dá muita diferença. Lembrando que eu não tô ligando pra... Mano, isso aqui tá fazendo uma aula pra mim, mano, na moral. Olha o que eu já joguei, como eu falei, já joguei muito Resident Evil 4. Não sabia dessa, mano. Viver e aprendendo, mano. Tempo nessa série, ok? Caraca, bicho. Se eu fizer duas horas e meia, duas horas e cinquenta, tá de boa, tá certo? Porque a ideia, eu vou editar e tal pra ficar mais dinâmico pra vocês. Porque a ideia é a gente passar o recado, sabe? Fazer a série e conseguir bater o desafio. Isso que é o legal. Caraca, mano, eu esqueci desses cachorros humanos. Vamos lá, então. Ativo aqui. Meu Deus, eu tenho que voltar a jogar Resident Evil 4. Vamos nessa, molecão. Turum, turum, turum. Os cachorros não, os lobos lá, né? A parte da igreja a gente até dá uma respirada. É, isso daí. Fica mais de boa. O caminho aqui não tem muito o que explicar. É só vocês literalmente imitarem, tá ligado? E pegarem as mesmas coisas que eu tô pegando. Agora, em questão de item que precisa pegar, vocês vão pegar com o tempo, tá? Assistir uma vez, tenta, assiste outra. Tenta de novo. Se vocês não tentarem, vocês sempre vão esquecer. Porque vocês têm que tentar chegar na parte e faltar. Que daí vocês vão falar, putz, faltou uma granada incendiária. Onde é que eu esqueci ela? Tal parte. Ah, beleza. Por isso que eu tive que treinar bastante, tá ligado? Agora é a melhor parte. A melhor parte da gameplay é jogar com a Ashley. Só que não. Porque tem muita questão de decoreba mesmo, sabe? Aham. Pra tu decorar, lembrar onde é que tu tem que pegar pra usar em tais momentos. Por isso que eu treinei tanto a gente trazer a série aqui pro canal. Pra fazer uma parada bem feita, bem legal. E tentando mostrar uma gameplay de qualidade. acertando a maioria das estratégias, tentando fazer menos gambiarra. Eu vou tentar fazer a menor quantidade de gambiarra possível, tá? De menor, mas o que é uma gambiarra? Eu errar uma granada flash, por exemplo, uma granada explosiva e ter que passar na shotgun, por exemplo. Sim. A ideia é mostrar como é pra se fazer, entendeu? O jeito certo de se fazer. Agora, se der errado aí e você quiser dar uma gambiarra rapidinho só pra, né, ganhar aquele tempinho a mais e tá melhor do que resetando, aí tudo bem. Né? Mas vamos lá então. Antes de eu fazer esse vídeo aqui, eu fiz uma run lá. Pera, se eu não me engano, não tinha uma pasta lá atrás quando ele passou agora pelo cara da Armuamba lá. Não viria ganados? Pelo que eu me lembro dessa pasta que viria lá ganados atrás do Leon lá, da Restless, sei lá. Aí parece que não ativou. Enfim. Na Mixer. E deu bastante coisa certa, outras muito erradas. Passei bastante rage. Tá. Mas ainda assim é normal, né? Foi um tempo legal no fim da... Ah, meu Deus! Foi um tempo legal no fim das contas. Aqui, ó, dá uma lesão no Estilzão aqui. O garfo, quando ele ataca pra baixo, é perigoso, tá? É perigoso. Quando ele ataca pra frente, é de boa. E quando você taca a Ashley também é perigoso. essa parte aqui é muito RNG, tá? Às vezes dá errado. Vamos lá. Para a Ashley, chama a Ashley. Passa aqui no cantinho. Tenta fazer exatamente igual eu tô fazendo. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Espera um pouquinho a Ashley subir pra não ter chance de dar errado. É melhor perder dois segundos ali do que perder quinze dano retrói. Show. Tudo certo. Perfeito. Ainda bem que ela foi rápido também. Façam exatamente igual eu tô fazendo, hein? Eita! Vem, Ashley. Vem, Ashley. Vem, Ashley. Caraca. Pula a cutscene. Aperta quadrado aqui já pulando a cutscene, tá? Porque tem uma cutscene bem chatinha. É. Que é a parte que ela sobe. Meio da ponte, cutscene. Aí, ó. Fim da ponte. Equipa a pistolinha. Cutscene. Ai. Já equipe a pistolinha já pra gente fazer a voltinha rápida aqui, tá? Diminou, mas como é que você mira rápido pro lado? Vira a câmera e mira. Tá certo? Vira a câmera e mira. Vira a câmera e mira. Carrega a sua arma, cara. Tá de carregada. De onde fala, molecão? Parte difícil, muito RNG. Vai depender muito de plaga. Vamos lá. Lembrando que essa parte aqui é tipo a parte da vila, tá? Sim, sim. Depende muito. Merda, tomei esse dano. Ai, o cara não morreu. Como assim? Nossa, que vontade de dar. Restart, velho. Vamos ver se ele vai morrer rapidinho aqui. Uou. Caraca. Morreu rapidinho no nosso plaga. Tá safe. Vamos vir aqui e pegar isso aqui. Ah. Essa parte aqui, assim como a vila, depende de quantos inimigos você mata, tá? É, isso aí. Caraca, eu quase tomei esse dano porque eu não consegui virar a tempo. Mas tudo bem, viramos. Cada tiro de shotgun é essencial. Guardem elas bem e sempre tente acertar dois inimigos juntos. Nascer plaga, RNG ruim. Aceita que dói menos porque é triste mesmo, tá? Eu sei bem como é. Uau. Nice. Quando a plaguinha morre com um tiro só também é bonito. O tiozô da tocha é o problema, tá? Que ele sempre vai vir correndo o mais rápido possível. É. Nossa, esse lá plaga é muito chato, mano. E ainda por cima, se ele colocar pra te atacar, se ele fizer o movimento que vai te atacar e nascer plaga e você explodir a cabeça dele, ele vai acertar o golpe. É um cu. Vai, vai. Esse inimigo, tá? Realmente. Realmente. É. Realmente. É isso que eu sempre atiro nele quando ele tá mais longe. Os outros aqui é mais de boa. Nossa. Cuidado com as plagas. As plagas, às vezes, lá de baixo te acertam aqui em cima. Estateja... Então as plaguas, please. Pegue o máximo possível de munição de pistola nessa parte porque daí tem mais chance de vir munição de shotgun. Vocês se lembram daquele esqueminha, né? Não vou explicar de novo porque quem me acompanha mais tempo aqui sabe como é que funciona. Eita. Caraca, que legal. Caraca. Lagueando nasceu e morreu. Cadê, hein? Nice. Empurrou o pessoal pra trás. Munição de shotgun alguma? Não. Uou. Uou. Caraca, tá dando muito tiro. Não desce muito senão a plaga lá de baixo pode te acertar aqui em cima. Carrega, carrega. Eu preciso carregar. Vamos subir. O Luiz já subiu. Acabou. Nice. Caraca, mano. Na hora, mano. Perfeito. Sobrou bala ainda. Eu equipei a arma errada. Caraca, mano. Nossa, cara. Como se eu soubesse que era tão fácil assim, mano. Caraca. Estratégia boa, mano. Gostei, gostei. Junta todo mundo e mete bala na escada. Pura RNG essa parte e quanto mais plaga nascer, mais demora. Opa. Acho que o meu filho que tá batendo na porta. Ai, ai. O que é que eu vou te contar? A entrada vai ser porque daí as plagas ficam mais resistentes, menos inimigos respawnam e essa parte, assim como o da vila que eu tava tentando explicar até agora e não consegui, é por inimigos mortos, ok? Então, a vila, a gente selecionando bem as granadinhas explosivas, a gente mata muito inimigo e ela acaba rápido. Mesma coisa pra essa parte. Quanto mais rápido você mata os inimigos, mais rápido ela acaba. Uou. E é isso aí, então. Vamos fugir aqui do ó gigante. A gente não precisa matar ele, obviamente. Pega só a granadinha de incendiária que tem aqui no cantinho. Mexe o pé. Pega a chavezinha aqui que vai ser necessária. Nem. Para a Ashley um pouquinho pra ela não estravar, tá? E pra você quebrar as duas correntes aqui juntas, é só mirar reto e esfaquear. Ih, caraca. Meu Deus do céu, ele vai chegar. Ele vai chegar. Ai, meu Deus do céu, meu coração. É só pra dar um pouquinho de emoção na série, tá? Só pra dar um pouquinho de emoção na série. Nossa. Usa a chavezinha aqui já. Demi, mas a sua shotgun está descarregada. A gente vai carregar agora no bondinho, tá certo? Se você chegar aqui com poucas munições de shotgun, por exemplo, Demi, eu só tenho cinco munições, eu gastei todas elas lá na cabana, tá? O que eu faço? Não recarrega ela agora, tá? Você vai recarregar só lá no agarrador. Tá certo? Guarda. Porque não adianta nada você recarregar ela e ter cinco balas. Você vai precisar de todas as balas. Seis balas no pente, exatamente. Então já fica o aviso aí já. Esse tipo de coisa assim que a gente vai pegando e eu vou guardando e eu gosto muito de repassar, sabe? Porque... É aquela coisa. Eu adoro compartilhar o que eu aprendo, sabe? Tudo que eu aprendi nesse tempo de treino e tal, eu vou tentar repassar pra vocês. Se eu não repassar qualquer coisa é porque eu esqueci mesmo. Se vocês perguntarem no chat, eu vou tentar responder, tá? Aham. Mas de menor, como é que faz pra ter uma mira tão boa igual a sua, onde você errou todas as balas até agora? Muito treino, tá? Dedicação, foco e fé. Beleza? Porque caraca, hoje tá foda, hein, velho? Nossa, mano. Meu amigo. Com pistola é difícil mesmo. E a cada bala é um reload, né? Esse aí que é o melhor. Vamos pegar aqui já. Peraí, eu vou recarregar uma bala. Uma bala só! Que droga. Tudo bem. Ainda tem um. Tudo bem. Eu achava que era pra eu ter cinco agora, mas tá bom. Por que eu tô com menos bala? Ah, tá. A gente recarrega depois, tá? Não agora. Eu tô com a quantidade certinha. A gente vai pegar cinco balas na parte do bitorês. Inclusive, já equipa a granada e centiária aqui já, tá? Beleza. Eu tava com... Eu embolei um pouquinho porque... Quando você pega munição de shotgun lá na parte da cabana, aí sim você pode recarregar aí e ficar com as seis balas, tá? Sim. É bem comum aparecer bastante munição de shotgun lá. É muito questão de RNG. É muito questão de aleatoriedade. RNG, aleatório, ok? Ali tinha uma de... Então... É isso. Agora a gente vai usar a famosa técnica do bitorês, onde... Se você tá no PC, boas notícias. Se você tá no... Tá jogando a 30 FPS tal, não sei qual a estratégia, tá? Já é outra categoria. É só você assistir lá no speedrun.com pra pegar o jeito. Mas é isso aí, mano. Todo mundo que for tentar fazer speedrun aqui vai ser bem... Aí vai ser bem legal. Eu espero que dê bastante certo pra gente dominar lá o speedrun.com na área de R4, tá? Se você aprendeu... Ah, peraí, peraí, peraí. Aqui tem muito RNG. Quando ele desce rápido assim, você tem que matar ele rápido, tá? Caraca, moleque. Porque senão ele te mata. Vocês viram que ele já ia me golpear. Se eu não mato ele muito rápido ali, a gente morre. Porque a gente tomou um hit só dele. Então, às vezes é até melhor você chegar, olhar e daí você volta e depois taca a granada, tá? Ele com 3 granadas... Não, 3, 4 granadas de incendiário matou o bicho, mano. Não acredito nisso, cara. E eu sofrendo com esse bicho várias vezes. Obviamente a gente vai pegar só o olho e pular fora. Não tem por que pegar dinheiro. Estamos bem sim, Ashley. Dessa vez a gente tá muito bem. Não é o que a gente, né? Passou um sustinho ali, mas tá tudo certo. Então, vamos lá. Eu acho que tem muito BR aí com muito potencial de conseguir uns tempos absurdos e treinar nesse meio só não conhece. Então, tipo, mano... De menor, mas como é que eu gravo? Mano, você pode gravar até com câmera a sua tela, velho. Contanto que apareça o tempo no final do jogo e que você jogue na moral, tudo seguindo as regras certinhas e tal. É isso aí, velho. Você pode participar, tá? Eu não tenho parceria com speedrun.com nem nada, mas eu acho legal apresentar pra vocês esse meio porque eu tô achando muito divertido e talvez muitos de vocês também achem, né? Afinal, a maioria de vocês que gostam do meu canal gostam do meu gosto porque eu só trago pro canal o que eu gosto. Então, é por aí. É. E é isso, velho. Impressionou, na moral. Speedrun.com só mandar o run de vocês. Se for possível, se você mandou por causa de mim e tal, coloca seu nome quando você for criar o nome. Tem como você mudar o nome, tá? Quando você quiser lá no speedrun.com. Coloca, sei lá, Jorisvaldo SNX, tá ligado? E daí eu vou saber que você que tá lá no ranking, vai ser brasileiro, vai ter a bandeirinha lá do Brasil, de Portugal. E... conheceu pelo canal, tá ligado? Começou a fazer runs pelo canal. Isso daí vai ser muito legal. Eu vou ficar bem, bem feliz, assim. Principalmente se vocês conseguiram o primeiro lugar, o segundo lugar, vai ser muito massa. Bom, chegando nessa parte aqui... Caraca. Aí de menor, mas como você edita os vídeos... Bom, recarrega a shotgun nesse momento, tá? Rapidão. Pega aqui e vamos lá. Ó, mais munição de shotgun ali pra gente, isso é bom. Eita. Nossa senhora, velho. Eu me vi morrendo, tá? Você anda um pouquinho mais pra frente ali, você morre, tá? É, realmente. Continua. Maneiro, mano. Eu gostei. Desde já quero agradecer a todos os membros do canal por estarem contribuindo com o meu trabalho. É sério, o que vocês têm feito por mim tem me ajudado demais. E se você ainda não é membro desse canal, torne-se um membro para poder ver vídeos antecipados e também fazer parte do nosso grupo do WhatsApp e talvez outras coisitas mais. Um salve a todos do Agente Negão. Valeu, guau. E aí, gente, tá aí. Esse daí foi o de Menor11. Cara, eu curti pra caramba essas pijões dele aqui porque deu pra aprender bastante coisa que eu não sabia. E essa aí do... desse... Aquele lacraia lá que eu esqueci o nome agora dele, cara. Que eu esqueci o nome de todos os personagens quase, né? Mano, que estratégia braba, mano. Eu não sabia que dava pra matar daquele jeito. Os gigantes também, eu não sabia que dava pra matar com aquelas três granadas explosivas, tá ligado? Naquele estilo muito brabo mesmo. O cara tacou pro alto, conseguiu acertar e matou o bicho, cara. Mano, surreal, mano. Caraca, deu pra aprender muita coisa aqui, mano. Só com essa Speed 1, tá ligado? Mesmo que eu não venha fazer uma Speed 1, não estou garantindo, mas eu acho realmente que pode ser divertido e é desafiador, claro. Mas, cara, só pra saber, de repente, o macete vai já matar um chefe chato, porque aquele cara ali é chato pra caramba de matar. Aquela lacraia lá humana, tá ligado? Ele é muito chato. Então, só de saber a estratégia aí, meu irmão. Só você mandar as granadas incendiárias e acabou, tá ligado? Maneiro, cara. Bom, gente, é isso. Eu espero que vocês tenham curtido o meu react. Caso vocês queiram que eu traga o restante, no caso, né, da série que ele fez aqui de Resident Evil, deixe nos comentários. Eu vou deixar o link dele aqui na descrição pra vocês irem lá dar uma moral pro cara, tá bom? E eu vou ficando por aqui. Só aguardem mais vídeos. Até a próxima. E valeu.